Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Rust, galera, dessa vez vocês vão conferir o lança-chamas do Rust, cara, a gente foi um escravo no vídeo anterior, conseguimos escapar e dessa vez pegamos nossas chamas e vamos fazer muita treta, galera. Confira o vídeo, se tá gostando da série, deixa aquele like e se não for inscrito no canal ainda, seja bem-vindo, se inscreva, ativa a notificação pra receber alerta de vídeos e lives como essa e aprecie o vídeo com moderação. Drop everything you have on the floor, right now, everything you have on the floor, right now, everything, yeah, good, good, more, I need more, come on, give it to me, give it to me, okay, I need more, yeah, holy shit. Ah, me levanta, cara, me levanta, Jujinho, rápido, corre, cara, corre daqui, cadê esse filho da puta, quem é você, quem é você, quem é você que eu não tô vendo? Matei, nossa, que tiro liro, show de bola, cara, cara, eu preciso recuperar minha vida urgente, velho, preciso recuperar minha vida urgente. Você pegou, você pegou minha machadinha? Pegou a machadinha? Então, beleza, vem cá, vamos embora, vem cá, vamos fazer uma fogueira aqui. Tem madeira? Só tem madeira? Tem, eu vou fazer fogueira aqui, vem cá, vem cá. Caralho, que perigo essa área aqui, meu irmão, meu Deus do céu, Jujinho. Fazer uma fogueira aqui pra gente. Caralho, cara, que tensão. Não é nada fácil ser um escravo foragido, cara, na terra dos gringues aqui, tô me sentindo um escravo correndo na época da escravidão. Eu tô com medo. Escravo branco. Escravo branco. Vamos subir aqui. Vamos nos esconder aqui na floresta. Você sabe onde a gente tá, mais ou menos? Tem alguma noção? Não faço ideia, velho. Também não faço ideia, cara. Ai, meu Deus. Tudo bem, deixa eu pegar... Faltam 30 segundos aqui pra fazer a nossa fogueira. Vamos fazer a fogueira, tem 6 carnes humanas aqui, a gente bota e come. O que que eu vi aqui? Bebe aqui, ó, bebe aqui. Ah, é? Agora é assim, é? Bebe assim? Ô, delícia. Olha que maravilha. Água gostosa. Acho que sua vida vai encher até 40, algo assim. Ah, tá beleza. Melhor do que nada. Agora dá pra beber da água do rio, cheio de bola. Vamos fazer a fogueira aqui rapidinho? Tem mais uma carne aí, pega pra você. Tá pronto, só pegar. Vamos pra cima da floresta ali, cara, pegar uma madeirinha. Preparar uma base, uma casinha aqui pra... Quando passar a noite a gente não ficar no perrengue, tá ligado? Sabe que com osso dá pra quebrar não, cara? O outro é tipo, metade de picareta, metade de machaca. Interessante. Interessante. Como é que é a história? Bem longe. A gente tá onde? Pra chata um iceberg, acho que a gente tá... Tá bem no nortão. Em direção a montanha, acho que é o sul. Aqui no norte, não tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado aqui no norte, por quê? Muita base? Ah, não tem nada? Que merda. Então vamos descendo, cara. Vamos descendo. Vamos migrar. Vamos fazer nossa... Nossa corrida lá pro... Pro centro. Beleza, vou fazer arco flash também aqui pra mim. Preciso de mais tecido. E a gente vai descendo até achar um lugar bom pra fazer a casa. Beleza, tá de boa. Dá pra fazer agora. Opa. Opa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Xiii, xiii, xiii. Eu só vi barulho de alguém batendo na árvore. Tô a impressão que eu vi barulho de alguém batendo na árvore, cara. Em algum lugar aqui. Ali atrás, ali atrás do cara, ali atrás. Na montanha. Aqui, ali na frente, ali na frente. Hello? Ali. Hey, man. Friendly. Ok. Put your stuff on the floor. Stop. Drop everything you have. Drop. Stop. Drop. Drop. No, no, don't I kill you. I just want your stuff. Drop everything you have. Come on, man. Come on, man. Everything you have on the floor. Drop me and then take my stuff. Holy shit, não die. Ok. Ok, agora die. Ele pediu. Ele pediu. Pegou o martelinho dele aqui no chão? Pegou? Pegou o martelinho aqui no chão? Não? Eu acho que a gente tem que fazer uma... Você falou que a gente tem que migrar lá para o centro, né? Que é melhor, né? Para o sul, né? Para qual direção? Mais ou menos. Eu estou fazendo um mapa aqui, mas eu acho que a gente tem que ir na direção da montanha, hein? Eu acho. Esse mapa aí... Onde o mapa fica pronto aqui? Ele serve de bússola? Como é que você faz esse mapa aqui? Como é que você faz esse mapa aqui? Eu tenho papel. Deixa eu fazer mais um... Tem um papel. Para mim também. Estou fazendo aqui. Caramba, cara. Que loucura. Vamos descobrir esse mapa aqui e ver onde a gente está. A gente precisa de mais... A gente podia usar aquela fogueira ali para assar essa carne aqui do cara, mas tudo bem. Vamos... Vamos seguindo assim. Sua para lá? Então vamos seguindo. É melhor para o sul, que tem uma antena ali atrás. Você está vendo a antena? Ah... Quer fazer a base por ali? É uma antena normal, cara. É uma antena de rádio. A antena de rádio. Aquela grandona, sabe? Show de bola. Show de bola. Vamos para lá. Essa direção aqui que eu estou apontando com a... Com a lança. Passando esse rio. Tem uma rádio e tal ali atrás. Olha o quanto de pedra. Muita pedra por aqui, cara. A vantagem daqui é essa. Pedra para caramba. Não tem nada para cá, né? Vou ter que correr daqui. Tem uma árvore. Tem uma árvore praticamente. Só pedra. Pedra, pedra, pedra. Pedra. Olha, eu estou vendo barulho de helicóptero na direita, na montanha. Caralho, cara. Estou vendo a caixa d'água lá na frente. É a caixa d'água. Eu falei antena, eu falei errado. É a caixa d'água. Ah, sim. Se o helicóptero aparecer, só tirar o arco da rock barco, colocar no inventário. Aham, pode deixar. E a lança também. Beleza. Olha, tem um... Uma casa abandonada ali na esquerda. Mais pedra. Apoio no final direito. Deixa eu pegar esse mapa aqui. Como é que você usa esse mapa, cara? Eu estou com ele na mão aqui agora. O que você faz? Aperta G. Aperta G. Ah. E como é que você sabe onde é o sul, olhando o mapa? Eu estou indo para baixo. Ah, tá. É tipo assim, para cima é como se fosse norte e sul. Ah, tá. Beleza. Tá ótimo, então. Sim, sim. Tá ótimo. Beleza. Vamos nessa. Onde é essa lança aí? Escondi já. Está lá para a montanha. Ó, tem dois caras ali, cara. Toma cuidado. Dois caras brigando. Vamos matar os dois? Vamos matar os dois? Vamos matar os dois? Bora, bora. Vamos matar de pedra. Vamos matar esses putos. Ei, pessoal. O que você está fazendo, pessoal? Está com arma. Está com arma. Amor. Amor. Você está amor. Amor? Parque lá. Parque lá. Parque lá. Parque lá. Parque lá, cara. Caralho. Parque lá, cara. O que está fazendo, cara? Yeah, China number one. Ai, meu Deus do céu. Tem um cara aqui atrás. Cuidado. Uau. Bom atorve. Lança a chama. Cuidado. Vamos matar esse puto. Mata, mata. Meu Deus. Motherfucker. Morra. Matamos os caras. Lança a chama, cara. Deixa eu pegar essa chama. Deixa eu pegar essa chama. Meu Deus do céu. Cadê essa porra? Cadê essa porra? Cadê a lança a chama do cara? Caiu no chão. Cadê? 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 Meu Deus. Eu quero lançar essa porra. Cadê tem cara aqui atrás? Calma aí. Tem muita coisa, velho. Vamos embora, meu irmão. Cadê o outro? Come on, bitch. O outro correu. O outro correu. Ah. Boquemal, viado. Uuuh. Nossa, cara. Que demais. Que demais. Lança a chama do cara, velho. Que loucura. Deixa a roupa dele aí. Pega essa parada pra você aqui, que eu tô sem espaço. Pega tudo aí. E vamos seguindo assim, cara. Vamos seguindo. Vamos logo, Juji. Vamos logo, cara. Beleza, beleza. Eu vou pegar essa parada dele aqui. Não, nem pega a roupa. A roupa só vai chamar a atenção, velho. Tá, pode deixar. Pode ir. Beleza, beleza. Comecei peladinho malandro. Show de bola. Cara, ele tinha um rifle, porém não tem bala. Vamos seguindo. Vamos seguindo, cara. É pra cá, né? Você pegou o rifle? Você pegou o rifle? Vamos pra cá. Eu peguei, só que não tem bala. Tá, beleza. Então tá, vamos aprender a craftar depois. Vamos seguindo, cara. Acho que a gente já tem... Acho que a gente já tinha que fazer... Já tinha que fazer uma casa aqui, hein, cara. Vamos pegar aquela árvore grandona ali? Vamos ver essa aqui. Vamos... Vamos desatudar essa casa aqui, ó. Qualquer coisa a gente faz tudo aqui pra nós. Tá bom, beleza. Qualquer bocinha aqui, tá bom. Beleza. Caralho, cara. Nossa chama muito... Porra, é? Tá fechado. Não dá uma casa. Não dá uma casa. Isso já foi uma casa. Ou tentaram fazer uma casa aqui um dia. Vamos seguindo. Aqui na esquerda. Essa aqui. Vem cá. Toda fodida essa casa aqui, mas tudo bem. Não. Constituição bloqueada. Como assim? Constituição bloqueada. Que bizarro. Ah, o armário tá fechado aqui. Ah, é aqui dentro. É aqui dentro. Opa. Vem cá comigo. Vem cá... Vem cá comigo. Olá, meu amigo. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda, puta. Ah, 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 ah. Ah, deu um dado a flecha. Ah, que flecha. Rua, bêch. Rua. Ai, meu Deus. Que que aconteceu? Ah, tá. Pensei que você tinha morrido. Vambora, cara. Fazer a base agora. Pega aqui, meu irmão. Pega essa parada aqui. Vambora. Vambora. Vamos pegar a pedra. Ah, meu irmão. Joga a pedra fora. Dá uma cobertura aí. Dá uma cobertura aí. Que eu vou catar tudo aqui pra gente. Calma aí. Isso aqui. Joga fora isso. Pega isso. Pega aqui no chão. Pega aqui no chão. Pedra. Isso aqui que eu vou jogar fora agora. Flecha. Opa. Opa. Dego bem. Olá. Olá. Pega a pedra fora, cara. Pega a pedra fora. Sim. 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 Morte. Tem uma casa aqui, cara. A gente pode aproveitar essa casa aqui, meu irmão. Vem cá, vem cá, vem cá. Aonde? É você, caralho. Cuidado. Tô queimando ele vivo. Tô queimando ele. Morreu. Juge. Juge. Corre, Juge. Corre. Matei ele. Matei ele, cara. Tá queimando. Tá queimando. Meu irmão. Vamos fazer logo essa casa, meu irmão. Eu tô na merda aqui. Vamos fazer logo a casa. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vambora, cara. Guarda aqui, guarda aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus. Acabou a nossa chama, hein. Acabou o fogo. Vamos fazer a base aqui. Acabou o fogo, cara. Vamos fazer a base aqui rápido. Caralho, que loucura, gente. Eu nem peguei mais loot do cara lá. Tem mais coisa no corpo do cara lá, meu irmão. Cadê o corpo do cara? Onde é que tá o corpo dele? Tu lembra? Foi por aqui, não foi? Por aqui? Olha na pedra ali. Vou fazer aqui mesmo. Foda-se. Dá a cobertura aí, cara. Pega aqui o corpo dele ali em cima. Tem algum lugar. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, cara. Aventura vai continuar no próximo vídeo. Deixa aquele like aí pra ver se vocês estão gostando. Pra ver se a série continua. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pela força. Fiquem bem. E um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.